Folexil, você quer saber se é bom, se vale a pena, se funciona, se você vai conseguir paralisar a queda e recuperar os fios do cabelo perdido com o Folexil? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu resolvi gravar pra compilar as principais informações, dúvidas que vêm na internet, também pra fazer um alerta importantíssimo que eu vou deixar logo aqui no início pra evitar que você caia em golpe, em cilada, presta muita atenção gente, o Folexil original, ele só tem permissão de ser comercializado diretamente com o fabricante no site oficial pra te ajudar vou deixar aqui na descrição do vídeo, também aqui abaixo, afixado no primeiro comentário, o site oficial do Folexil, presta muita atenção porque ele não tem permissão de ser vendido em Shopee, Magazine Luiza ou LX, tem pessoas que reclamam que compram e não recebem, por quê? Vê promoção, eu sei que a gente fica tentada a comprar essas promoções, né, nesses marketplace, mas presta muita atenção porque pior do que não receber um produto perder dinheiro, explanar por aí dados bancários e pessoais, é a gente receber na nossa casa uma falsificação que possa comprometer a nossa saúde porque a gente não sabe a composição do falsificado, então presta atenção aqui nesse vídeo que feito esse alerta já deixei o site oficial aqui pra te proteger de golpe, de qualquer dano, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre o Folexil gente, ele é um suplemento 100% natural, que não tem efeitos colaterais, porque a pessoa pode usar e aproveitar seus benefícios a gente sabe que o cabelo mexe com a nossa autoestima, nossa vaidade, nossa autoconfiança e eu sei que tem pessoas que estão buscando aí, eu passei já por queda capilar drástica, depois que meu filho nasceu então eu sei o que é ter a autoestima prejudicada por causa de queda capilar gente, a fórmula do Folexil é a mais utilizada na Europa e agora faz sucesso aqui no Brasil o composto Folexil natural agrega enzimas isoladas de vitaminas e fibras que agem diretamente no bloqueio do hormônio da queda então o primeiro benefício percebido pela maioria das pessoas que fazem tratamento com Folexil é a paralisação da queda e como ele é rico em fibras, vitaminas, sais, minerais, consequentemente, além de paralisar a queda, ele acelera o crescimento dos fios e também traz benefícios pro fortalecimento das unhas e melhoria da pele o Folexil, ele é um produto aprovado pela Anvisa, tem 30 dias de garantia, que é uma garantia muito boa porque nas primeiras semanas você já consegue perceber os primeiros benefícios com ele tem frete grátis do Brasil e os especialistas recomendam que pra que você tenha resultados significativos com Folexil que você faça um tratamento médio mínimo de 3 a 6 meses porque ele acelera o crescimento dos fios, mas não faz com que você tenha um cabelão forte, vitaminado, do dia pra noite então você vai ver o crescimento, né, a paralisação da queda, que é o primeiro benefício depois você vai ver o crescimento acelerado dos fios, tanto no cabelo, sobrancelha, onde você tá com a falha capilar mas os especialistas recomendam um tratamento médio mínimo de pelo menos 3 a 6 meses quem quiser pode usar por mais tempo, ele é natural, não tem problema nenhum, quanto mais usar melhor e aí, gente, a forma recomendada de uso são de duas cápsulas, todos os dias, sempre antes das principais refeições almoço e janta, ininterruptamente, todos os dias não adianta você fazer o uso Folexil esporadicamente, que você não vai ter resultados significativos lembrando que ele é natural, não é um produto milagroso, você precisa fazer a sua parte de tratamento usando ele devidamente e um dos inúmeros benefícios, além de paralisar a queda, acelerar o crescimento dos fios em até 9 vezes mais rápido ele também promove o bloqueio da ação DHT da calvície aguda ativa a matriz folicular profunda anti-calvície aqui no site oficial você consegue ver inúmeros depoimentos, fotos dos tratamentos, já dos cabelos crescendo, né eu não vou botar nada de ninguém aqui no vídeo por causa de doutorais, mas pode clicar aqui pra se inspirar ver que vale a pena, nunca pra copiar cada um vai tratar um problema que tenha, pessoal, não se compare a gente usa como inspiração pra validar o que realmente funciona pra se inspirar faça o tratamento corretamente, lembrando que cada um tem um corpo único, um metabolismo único vai tratar um tipo diferente de problema algumas pessoas só querem acelerar o crescimento dos fios, outras paralisar a queda outras vão tratar a calvície, ele é feito pra todos os tipos de cabelo, idade e os resultados vão depender do estilo de vida de cada um, o metabolismo, então não se compare com ninguém se você faz tratamento com folhexil, deixa aqui nos comentários sua percepção de benefício em quanto tempo que sua autoestima melhorou, elevou e o seu cabelo começou a crescer a queda paralisou, ficou volumoso me conta aqui nos comentários, porque a gente ajuda mais pessoas com as informações que eu trouxe no vídeo e com os depoimentos de vocês aqui nos comentários eu espero realmente ter te ajudado, eu fico por aqui, até uma próxima, tchau, tchau!